Alegria contagiante, diversão, muita integração, marcaram a comemoração do Dia das Crianças da Escola Jardim Aeroporto. Tudo proporcionado pelos colaboradores da Bateria Júpiter. Hoje é um dia muito especial, acordamos todos felizes. O mais importante é que todos os funcionários colaboraram com muito carinho. Isso só está acontecendo porque mais de 300 colaboradores estão participando dessa campanha tão importante que é o Dia dos Brinquedos. E que sirva de lição também para outras empresas terem a mesma iniciativa. Porque o preço maior é estar aqui hoje. Contando com essa alegria, são mais de 800 crianças que vão estar recebendo hoje um brinquedo nosso e um doce também. É muito gostoso. E a alegria que eles estão sentindo não tem preço. Essa é a nossa alegria. Para marcar ainda mais a data, cada aluno ganhou um presente. Fruto da visão solidária de responsabilidade social dos colaboradores da Júpiter. Esse ano a gente tem o prazer de poder contar com todos os colaboradores ali. Cada um participou um pouquinho, se empenhou para a gente poder estar comprando um presente ali. Coisa simbólica, né? Mas para ver a alegria dessa criançada, poder colaborar um pouquinho com a alegria de todas as crianças aí hoje. Iniciativa a ser seguida, como fala a diretora da instituição. Nós estamos muito felizes hoje. As crianças muito mais. Nós temos que agradecer imensamente à direção e aos colaboradores da empresa Bateria Júpiter, que eles têm esse projeto, né? A campanha do brinquedo. Todos os anos eles têm essa campanha, né? E este ano a Jardim Aeroporto foi contemplada e eles estão muito felizes, tá? E a gente agradece de coração, porque hoje esses colaboradores, eles proporcionaram um dia mais alegre às nossas crianças, com certeza. E que seja seguido por outras empresas também, né? Essa iniciativa maravilhosa de estar colaborando, participando da vida das crianças.